Eu sou o Rodrigo Medeiros, esse é o Edson Barros. Eu vou fazer uma pequena explanação sobre o conceito do biohacking e depois eu vou passar a palavra para a Edson e a gente vai meio que ir conversando mesmo sobre esse conceito inovador e que pode trazer tanta polêmica aqui nesse cenário. Então vamos lá. A gente vai falar do biohacking e toda vez que fala essa palavra é sempre uma interrogação no final. O que é biohacking? Que danado é isso? E aí eu posso falar que tem alguns significados, e tem alguns significados meio comuns. E aí eu digo que o conceito do biohacking veio da origem do biopunk, na verdade. Então é o movimento de pessoas que criam biologia sintética. Alguém já ouviu falar desse termo, biologia sintética? Então, as pessoas criam essa biologia sintética usando biologia baseada nos conceitos de faça você mesmo, do it yourself. E como é que eles fazem isso? Então, eles fazem pela transformação de genes, de genes, de DNA, e características de diferentes espécies. Então a gente pode dizer, bem assim mesmo, que os biopunks, eles estão biohackeando as coisas. Digamos assim. E daí veio o termo biohacking. Os biopunks estão biohackeando as coisas. Só que a gente vai falar sobre, sei lá, vai hackear a biologia. É uma biologia sintética? É biólogos de garagem? O que seria isso? O que é o biohacking, biopunk, o que seja? Então eu vou falar um pouco do conceito do que é biologia sintética, para depois voltar para o conceito de biohacking que a gente tem. Então, a biologia sintética é uma nova área da biologia e tecnologia também, que cria novos sistemas biológicos. Isso possui, sei lá, pode possuir vários argumentos, metodologias e diferentes disciplinas, com uma imensa variedade de definições. E a mais comum do que é biologia sintética é o design e a construção de uma nova função biológica e sistema, sistêmica no caso, não encontrado no natural, na natureza, digamos assim. Então, a gente pode dizer que, sei lá, o biohacking é o biopunk robista, que faz por hobby, experimentos de DNA e outros aspectos da genética, digamos assim. então, o biohacker, a pessoa, o cara que está fazendo biopunk, que está fazendo biohacking, o biohacker é similar ao hacker que tem no computador. O cara quando cria software, etc. Só que a gente não pode levar muito para o lado ruim da palavra hacker, na verdade. Para levar para o lado de experimentar coisas diferentes. A gente não pode confundir também o conceito de biohacker com bioterrorista. São conceitos completamente diferentes. Então, o bioterrorista é o cara que vai lançar deliberadamente vírus, bactérias e outros, sei lá, genes que podem causar morte ou doença a pessoas, animais e plantas. Então, assim, o biohacker não é o bioterrorista. E o que é biohacking, na verdade? Falei, 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 falei. Eu considero, pelo menos, o que a gente vai comentar bastante aqui, talvez, o biohacking como um movimento político. Ele vem muito da história do biopunk e tem um outro significado que é exatamente a parte que a arte como tudo, gerencia uma biologia que é nossa. Ou seja, a gente está usando os conceitos da biologia da mesma forma que a gente está usando códigos, ou seja, para entender tecnologia, para entender o que o computador está fazendo, a gente quer entender o código, quer fazer o código, quer abrir a caixa preta. Então, da mesma forma, a gente está fazendo biohacking. A gente quer entender novas formas de seres vivos, a gente quer entender um pouco melhor a natureza, a gente quer entender um pouco melhor como é o DNA e por isso a gente faz na garagem de casa mesmo. A gente cria laboratórios, cria experimentos e vai à frente para fazer essas coisas. E a ideia aqui era trazer três experimentos para a gente entender basicamente o que está acontecendo no cenário mundial e aí o Edson também vai comentar um pouco do projeto pessoal dele que ele já desenvolve já há uns 10 anos, mais ou menos. então vou mostrar três exemplos ou pelo menos três cases do que eu considero biohacking e o que está acontecendo aí no mundo. Tem um dos exemplos a Marta de Menezes que é uma artista portuguesa. Ela está fazendo residência no MAC que é esse Clinical Science Center lá em Londres. E o que ela desenvolve? ela desenvolve esse trabalho chamado Nature. O que é esse trabalho? Ela criou essas borboletas vivas onde os padrões das asas foram modificados para o fim artístico dela. Então, o que foi que ela fez? Essas alterações foram lançadas por interferir com o desenvolvimento normal das asas da borboleta e fez induzir um desenvolvimento de um novo padrão nunca antes visto na natureza. Então, essas asas feitas exclusivamente com células normais sem pigmentos artificiais ou cicatrizes como vocês podem ver aí mas foi completamente desenhado por um artista pela Marta de Menezes. Então, tem uma outra coisa que ele ela sempre gosta de frisar no trabalho dela que ela deixa o gênis da borboleta inalterado ou seja, ela não mexeu na estrutura da borboleta estrutura de DNA da borboleta ela só fez uma interferência interferência artística experimental e o nome desse trabalho é Natury tem um outro trabalho que vocês podem ver aqui que é In the Beginning of the World e fala sobre o crescimento e a vida podem reparar aí é um livro que ela fez criar seres vivos digamos assim e eu vou falando mais outros conceitos e outros cases para vocês irem vendo que o negócio é bem amplo tem um outro cara ele é se não me engano holandês e eu não sei pronunciar o nome dele confesso que ele desenvolveu um experimento muito interessante que ele fez o iogurte antidepressivo que é como ele fez isso né ele ele usou uma combinação de materiais que podem ser encontrados facilmente por aí do it yourself né faça você mesmo que é acessível online podem encontrar esses materiais online como bactérias encontradas no próprio iogurte e o código genético das biopartes que tem lá dentro e aí eu vou mostrar um pouquinho do vídeo que acho que fala bastante vou mostrar só um pouco do vídeo dele não sei se vou conseguir mostrar acho que ele está fazendo uma apresentação que está mostrando exatamente como fazer todo o processo para criar esse iogurte antidepressivo não precisa então vocês podem ver o cara está numa plateia num palco não está no laboratório não tem grandes equipamentos está fazendo modificações então ele pega uma parte de bactérias que é encontrada no próprio iogurte e faz essa modificação vocês vão ter a oportunidade de ver depois vou voltar aqui a apresentação e aí um outro um dos outros projetos que eu ia comentar que eu acho que também o Edson vai falar um pouco quando ele for comentar fazer o debate é o Hackteria quem não ouviu falar no Hackteria é esse site daqui depois quem dá uma olhada é bem interessante Hackteria.org e é uma comunidade que tenta encorajar pessoas para fazer a colaboração sei lá cientista hacker artista que combine mesmo que compartilhem suas experiências escritas em reflexões compartilhando simples instituições para trabalhar com tecnologia de uma ciência viva digamos assim e aí também eles fazem cooperação de eventos workshops e tudo mais esse caso do Hackteria é bem interessante porque você consegue compreender como a comunidade está se articulando a Hackteria se não me engano já tem uns dois anos um pouco mais até e está crescendo muito só que a gente vê pouca produção brasileira ainda e talvez esse seja um dos motivos de a gente estar trazendo esse debate para cá para a campus e aí tem alguns questionamentos éticos mas aí eu espero chegar no debate para a gente comentar um pouquinho sobre isso eu vou passar a palavra para o Edson para ele comentar um pouquinho do caso do Camulato boa tarde né eu teve eu entrei num site de 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 biohacking e tinha um camarada que ele dizia bem assim eu isolei um é o DNA de um morango usando shampoo sal e e álcool né e ele conseguiu um concentrado muito embolado ele queria saber se era possível depois distraído desenrolar esse concentrado né esse e um camarada responde para ele assim isso não é muito não tem muito a ver com biohacking como é que você fez você poderia explicar então assim é a ética biohacking ela está muito na cor do como fazer né é não interessa muito é aquela coisa muito da transmissão do conhecimento de um para outro do né e tentando baratear e tomar para si mesmo essa esse campo do fazer é no meu caso como lá eu não sei nem porque eu estou aqui o Felipe o Henrique me chamou né o meu projeto ele é teórico né então ele foi pensado totalmente no papel né ele apesar de ser baseado né ele né o projeto como lá ele ser totalmente baseado nas noções que eu tinha de de melhoramento animal né ele não é um projeto experimental no sentido de botar a mão na massa ele é uma fórmula né em que eu parto de seis cachorros né seis raças de animais na realidade não são seis cachorros são seis raças para poder sair diluindo ele em quatro gerações fazendo cruzamento até chegar a uma fórmula mais diluída né a intenção seria de clonar essa fórmula né de quarta geração que seria 12,5% de sangue né é eu queria dizer que o clone de um de um mestiço ele não corresponde a ideia de de cópia fiel ao modelo que permeia a clonagem né a clonagem do puro é esse projeto ele é totalmente utópico mas ele não precisa ser realmente feito né o cachorro ele tem tem várias saídas para o cachorro tem várias né é a mais radical seria fazer o cachorro realmente eu inventei essa fórmula de forma que ela poderia também ser feita em casa né então você pode a partir de cachorros cruzando né você pode ter uma lógica nessa nessa fórmula que teria que se provar se realmente essa lógica dá né mas no meu pensamento é você pode fazer ele no seu quintal né esse cachorro e bom esse projeto ele eu vejo ele muito mais como um discurso né um dispositivo discursivo dentro da ideia das possibilidades da tecnologia de produção né você vê você é bombardeado o tempo todo com a ideia de que você pode né você pode encomendar um filho de olhos azuis né sem doença e aquela coisa toda então diante dessa possibilidade se é possível eu digo então vamos fazer um um vira-lata isso aí é dá uma inversão totalmente dos usos da tecnologia né e e produz a discussão né dependendo do meio em que se joga essa questão ela pode se tornar bem séria né é porque ela vai de encontro a todos os objetivos da ciência da ciência moderna né e e da arte né que é o a procura da pureza né a busca da pureza então você pega e joga o impuro como modelo é a questão do do biohack no brasil né assim quando o Henrique me chamou eu digo mas não existe biohack no brasil né no brasil tem alguns artistas né tem alguns hackers que trabalham com sensores né botando sensores em plantas e agora na conferência do rio eles fizeram uma grande orquestra fizeram uma grande apresentação dessas né dessa sincronização das plantas com sensores mas eu acho que não é por aí né assim é eu acho que tem uma pegada política realmente na busca do biohack que é exatamente a comunitarização do saber fazer né tirar né tirar essa discussão da mão das indústrias farmacêuticas dos laboratórios farmacêuticos e das indústrias agroalimentícias né e quer dizer entrar aí na questão da produção do ser vivo né então eles não querem deixar essa discussão do vivo na mão dos empresários eu acho que por aí a gente poderia né é eu acho que o grande pelo menos o grande movimento é basicamente fazer o mesmo contraponto do da questão do código né do código software livre e tudo é é questão política mesmo é questão de você saber fazer ou saber pelo menos como chegar naquele ponto que o cara tá fazendo também né então é é daí que eu vejo esses experimentos aí pode ver mundo afora tem muita coisa já feita ou pelo menos já fazendo obviamente o acesso aos os equipamentos as ferramentas as tecnologias que por exemplo esse holandês teve pra fazer experimento lá na Europa nos Estados Unidos é muito mais fácil que aqui no Brasil isso realmente é verdade é mas realmente a produção ainda é muito incipiente no Brasil mas tem tem essa questão do fazer realmente mas assim a parte também pra questão do pensar né pensar projetos teóricos que acrescentam a gente tá indo a gente tá caminhando pra uma geração imaterial em que a cor não passa tanto pela materialidade você pode formular modelos totalmente teóricos né e isso ser um acréscimo né se você pensar que o cumulato ele tá dez anos né trazer ele aqui mas interessa ainda essa questão né assim há dez anos ele realmente pegou mas né ainda né então pra você ver como é que apesar de todas as possíveis saídas que foram dadas pro projeto né é desde a a realidade virtual pra exposição né até mesmo a existência dele como jogo né então todas essas saídas que existiu nenhuma esgota o projeto né e eu assim eu tenho consciência de que a coisa ela ainda tem muito tem muito terreno pra andar eu espero né eu espero eu não eu amanhã vou fazer o curso de extração de DNA aqui né mas eu tenho certeza que eu não vou ficar extraindo DNA né assim eu acho que botar a mão na massa aí é pra poder produzir mais coisa na minha cabeça entendendo que a ideia ela se ela possa se desenvolver pra outro canto não não vou me tornar um não vou fazer um laboratório no meu guarda roupa né assim é mas eu acho que que passa por aí né assim é bacana que novamente a teoria ela seja incorporada né a esse fazer faça você mesmo né porque pra poder sair né dessa coisa muito do manipular manipular né assim é nós já temos aqui no nós temos no Brasil o exemplo do Eduardo Kaker né que vai estar aqui né mas ele é um um tipo de de cientista que ele bota a mão na massa mas dentro da universidade né ele não como a Marta Menezes também ela tá dentro da universidade né é o o segundo rapaz o holandês ele estaria mais dentro da ética hacker né quer dizer ele vai ensinar como fazer ele não mostra somente o produto né mas isso aí é uma coisa que ela eu acho que não se fecha a discussão ela só tá abrindo mesmo então a ideia mesmo daquela de abrir a discussão a gente não pode muito fechar ela né em nenhuma eu acho que a gente a gente tem bastante tempo ainda pra conversar tem muito tempo acho que tem 20 minutos ainda ok a gente vai abrir pra perguntas também aqui quem quiser colaborar com o debate é queria perguntar pra Edson como é esse passo a passo pra chegar no cão mestiço o cão mulata seria o mais mestiço como é o passo a passo pra chegar nesse nessa espécie eu parti de duas fêmeas e quatro machos né então assim cada um desses exemplares ele simboliza uma raça então eu parto de duas duas raízes de cruzamento né uma com o fox terry e a outra com o afghan são as duas fêmeas né cada uma vai cruzar com quatro machos né são eliminados diversos diversos exemplares no processo né são eliminados diversos exemplares e eu vou selecionar no processo os que vão me dando cruzamentos mais misturados né porque quando você faz uma mistura na primeira mistura tudo bem os filhotes vão ser todos um cinquenta por cento né um meio mas depois no que você vai misturando as raças eles vão dando percentagens diferentes sanguíneas então eu vou tirando os mais misturados né que vão produzir né logicamente que no resultado ele dá vários ele dá nos cruzamentos eles dão vários exemplares mas eu descarto né quer dizer são mulatos descartados não me interessa nesse é um recorte isso é um recorte experimental né então a ideia era de formar um mestiço o mais diluído né eu consegui com 12,5% eu não sei se é possível conseguir mais né talvez se se eu tivesse se eu tivesse mais raças ou se eu quisesse misturar eles entre eles eu chegasse a mais também corri o risco de aumentar né essa concentração sanguínea o que eu consegui foi isso né e a ideia é exatamente quer dizer eu tenho uma matriz em que tem as seis raças né a maioria com 12,5% e tem algumas eu acho que chega a 25% né as duas raças mães eu acho que chegam a se representarem com 25% bom agora aí é que é a coisa né porque aí é jogar ele na na roleta russa da clonagem né vamos dizer assim então aí é uma coisa para se pensar né tem a solução de fazer geralmente quando se fala no camulato as pessoas pensam no cachorrinho né tem umas pessoas que pensam no cachorrinho marrom né eu acho que influência do aibo é umas pessoas acham que ele devia ter mancha né mas eu nunca eu sempre me recusei a pensar como será o camulato né assim para mim ele é uma matriz né ele é uma matriz genética que ele deverá ser clonada e a combinação dele lá vai dar diversas né vai dar diversos resultados né que se houver a reprodução do mesmo é somente para reificar essa capacidade né dessa análise combinatória né do genoma assim agora isso vamos dizer isso talvez não seja experimentado agora mas qualquer pessoa pode tentar fazer isso qualquer pessoa né a fórmula é super fácil né ela está feita qualquer pessoa pode tentar fazer e corrigir o que dá o que não dá tá entendendo né mas o que é interessante para mim é a ideia da mestiçagem né trazer a ideia da mestiçagem como diluição da ideia do puro né se você perceber é na sinofilia é mais fácil né se exterminar todos os mestiços né para priorizar a criação do puro né essa ideia se ela chega na humanidade ela fica terrível então assim essa é mais terrível né a ideia de eliminar os mulatos do que a ideia de fazer mulatos né mais alguma pergunta algum questionamento alguma pergunta a gente tem mais um tempo ainda a gente tem um tempo ainda é eu queria falar o seguinte que é a gente se sente muito confortável né quando se fala na produção do do bruto né do inanimado né mas quando se fala na produção do vivo aqui a gente tem outra esfera né hoje de manhã o discurso aqui na possibilidade dos robôs fazerem arte né gerou uma verdadeira oposição a ideia de um robô ser um artista né Rodrigo vem com a transgênia esses temas aqui então agora ele vem trazer a ideia da produção do vivo a produção do vivo é que ela se torna mais complicada né porque tem o problema da interação com o meio ambiente né então né logicamente que suscita um certo pânico quando você sabe que se pode criar vida em né se tá se mexendo com o DNA no guarda-roupa né na cozinha com objetos super baratos mas a ideia é exatamente essa a ideia né do movimento cyberpunk né é de do biopunk é de de fazer extração do DNA a zero zero dólar né assim é de baratear pra cada um fazer com os instrumentos que tiverem na sua mão é eu acho que por exemplo quem tiver a oportunidade de fazer a oficina de extração do DNA eu acho que é um pequeno passo é o primeiro passo pra começar a pensar sobre o biohacking é a gente tem pouco acesso de informação aqui apesar da internet apesar de tudo apesar de estar tudo online a gente ainda não sei eu não sei qual é o pelo menos eu não tenho a explicação exata nem quero ter também é mas eu acho que é isso assim dar oportunidade a outras pessoas conhecerem e a gente como você falou vou fazer a oficina pra dali processar na minha cabeça alguma coisa pra ter ideia e fazer outro projeto e acho que é basicamente essa a ideia e essa a ideia que a gente está trazendo aqui já foi muito perguntado sobre essa história da criação de seres vivos pelo menos eu fui perguntado pro jornalista em relação a esse debate especificamente e qual era os questionamentos éticos em relação a isso toda vez que me fazem esse questionamento eu tento pelo menos passar pra questão política mesmo tirar um pouco mais do do tema polêmico e dizer cara a gente precisa de uma biologia nossa a gente precisa conhecer as coisas a gente não pode ficar refém de como eu estava falando da indústria então é daí que vem o biopunk é daí que vem o biohacking e pelo menos é assim que que eu vejo o que as pessoas fazem no mundo e o que a gente pode produzir é bem essa a palavra a gente pode produzir aqui no Brasil Existem diversas como se diz utopias diante disso tem desde aquela de que a próxima grande descoberta na engenharia vai ser feita pelos biohackers são esses engenheiros sintéticos que vão esses biólogos sintéticos que vão descobrir fazer a grande descoberta como a de que também fazer vida vai ser um brinquedo de criança então as crianças elas vão brincar de fazer vida já no maternal então assim diante de tudo disso o artista ele também ele não quer se ele não está cada vez mais metendo a mão na massa nessa discussão ele não quer ficar longe então ele não vai ficar esperando de camarote o artista ele entra também aí então eu acho que aí o que é bacana é porque perde essa esse limite do que é artista do que é cientista do que é hacker assim entra mais uma ética do tá na internet a gente compra e a gente faz o que a gente quiser fazer né isso é que eu acho mais interessante da coisa toda com certeza com certeza mesmo pergunta com a evolução dessa tecnologia de biohacking é provavelmente assim ou talvez algum dia os cientistas consigam fazer a engenharia de um ser humano de conseguir modificar um ser humano que está nascendo eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto que é bem polêmico a ideia é essa né o projeto com o mulato ele para exatamente na na elaboração da arquitetura comportamental do cachorro né como ficou um projeto muito caro e houve umas reviravoltas e houve uma discussão de uma batalha de poder muito grande entre o portador e o realizador do projeto né eu vou dar um tempo mas o projeto ele encontra nesse estágio de da arquitetura comportamental do cachorro né ou seja eu vou fazer o levantamento de todos os de todos os comportamentos porque eu resolvi fazer porque a questão ela entrava muito pela entramos no jogo de especialistas então aí sai da esfera da inteligência artificial porque ele precisa de um biólogo né de um etologista aí eu disse a minha formação é da biologia eu posso fazer mas assim eu não poderia fazer isso de graça então eu estava negociando isso no portador que terminou existe a possibilidade de fazer mas eu comecei a fazer a pesquisa sozinho e vou colocar no outro momento mas ela está exatamente por aí é o design do comportamento que se chama arquitetura do cachorro levantar todos os parâmetros o comportamento natural da raça da espécie ver o que é característico de cada raça e como isso está entendendo na fórmula que eu fiz ele se combina eu vou ser bem resumido nessa história na verdade e eu vou falar a seguinte frase a gente precisa dar acesso as pessoas precisam ter acesso ao conhecimento o que elas vão fazer com isso é um questionamento depois disso sabe a gente pode até entrar depois e ter esses questionamentos mas eu acho que a gente precisa dar acesso entregar as pessoas a informação e elas vão fazer o que elas acharem e bem entenderem obviamente pode ter gente que vai fazer bioterrorismo pode ter gente que vai fazer biohacking e vai construir experimentar coisas diferentes fazer coisas diferentes e melhorar alguma área tanto da biologia como da tecnologia em geral é basicamente essa a minha resposta vou entrar na discussão mesmo você não vai ficar simplesmente recebendo pode continuar você não vai ficar passivamente recebendo os produtos da indústria biotecnológica se a biotecnologia é a grande indústria do futuro você pode ter parâmetros para discutir esses produtos assim como você discutiu hoje a mobilidade estão distribuindo camisinha é aí pessoal bom bom pro pessoal eu não sei o que é mas pessoal está aí está gostando então não ficar de fora da discussão eu acho que o mais importante é isso você pode interferir somente com a participação ativa nas questões você pode interferir é muito violenta a força das indústrias biotecnológicas e farmacêuticas para a gente ficar de bobeira a gente ainda tem dez minutos eu queria fazer uma pergunta mais para abrir continuar um pouco desse debate da parte ética mas eu acho que é uma coisa que pega muito quando você começa a debater o tema mas que eu não acredito que seja uma responsabilidade de quem faz biohacking ficar se preocupando com essa parte ética se você for se preocupar com isso sempre você vai acabar não fazendo nada então o que eu acho assim eu concordo com o Rodrigo que tem que ter a questão do acesso à informação porque se um tem informação e o outro não tem isso está errado agora eu acredito que essa discussão de quem é acho que tem duas vertentes de religião criacionista e tem a questão de quem quer usar isso para resolver problema então eu acho que não é um papel de quem quer fazer biohacking ficar se preocupando com a questão ética é para a gente ficar de olho eu acho mas não é para a gente cuidar disso acho que tem outras pessoas que entendem melhor de coisa ética eu não sei se vocês concordam e se tem alguma coisa a acrescentar é isso pode falar eu concordo contigo realmente concordo e como eu falei eu acho que a gente tem que fazer o grande foco do biohacking é experimentar para fazer coisas diferentes para fazer coisas que não estão aqui com a gente eu acho que esse é o grande papel e esse é o grande barato da história mesmo é realmente interessante por conta disso deve ser muito interessante você está entendendo de repente ter um insight de dizer de produzir alguma coisa e perceber que ela é viva e você dizer ah mas eu posso fazer está entendendo assim o vivo ele não ser mais o limite da criação ou do fazer o como fazer tem um site tem uma página na internet que se chama Projeto Magaio ele é exatamente a bíblia dos biohackers você entra lá porque é baseado no Magaio mesmo o personagem da televisão que na década de 80 ele resolvia todas as soluções de uma forma bricolada de último momento então ele é realmente o herói dessa comunidade é uma comunidade é os biohacks eles já não estão mais nessa ética muito do faça você mesmo é faça junto vamos fazer junto que é o fazer together exatamente do it together já o pessoal tem os fóruns de discussões é onde eles discutem e tem as oficinas onde fisicamente trocam essas ideias então é muito pequeno ainda em Los Angeles eu tentei em São Francisco eu tentei contato com um grupo de biohack lá fui mas eles tinham terminado nesse espaço de agir que já estavam em outro lugar assim e me parecia que era uma coisa meio mutante que eles não paravam no local quer dizer não é uma ideia de um laboratório fixo eles se encontravam para poder discutir os projetos trocar ideias de forma se deslocando de forma deslocadora é deslocar tipo nômade mesmo nômade então assim eu acho que a viagem maior realmente é essa coisa do poder fazer poder saber que você existe agora existem os problemas existem os problemas hoje porque a questão do controle se você perceber as experiências do art language tem artistas que estão que trabalham com o do it yourself que estão presos são artistas reconhecidos renomados mas assim porque o pessoal está dando em cima dessas experiências no pânico do o pânico do bioterrorismo mas assim também aqui o pessoal está no maior pânico na entrada daqui que fica vasculhando tua bolsa que fica teus bolsas e te dá pau para tudo então quer dizer pânico por pânico se a gente não dá mais um passo então assim o negócio é relaxar só mais uma pergunta a gente só tem mais três minutos uma questão meio pé no chão meio arriscada eu acho que deve ser nesse tema de bioterrorismo não sei se eu entendi bem o assunto mas a gente está vivendo agora lá no sul uma crise de gripe aviária na Austrália tinha problema com raposa um novo ser vivo num ambiente que não existia no interior de São Paulo tem um problema com javali essas técnicas de mexer com vida não trazem quando elas forem disseminadas para pessoas que não tem um conhecimento do assunto criar um monstro alguma coisa assim meio sei lá que a gente não previja alguma coisa louca dessa a produção de monstro já tem onde a Lady Gaga ela ela já tem a ideia de produzir monstrinhos mas veja uma coisa eu estava vendo ontem se eu não me engano está tendo uma invasão de papagaios daqui do nordeste lá no Rio Grande do Sul e a ideia genial dos biólogos foi de prender esses papagaios para devolver aqui para o nordeste capturar eu não sei se isso tem muito sentido não porque toda a colonização do mundo foi feita através dos deslocamentos está entendendo assim quando você pega uma muda de planta e coloca perto do teu jardim gera um monte de doença de desequilíbrio mas depois volta quer dizer então eu acho que não tem que entrar nessa paranoia se criar um monstro esse monstro vai ser integrado à cultura a gente não integra todos os monstrinhos de repente a gente convive com o Obama de repente a gente convive com o Homer então a cada dia tem um monstro na vida da gente por que não de verdade esse medo esse medo aconteceu com a obra do Eduardo Kaki o Eduardo Kaki ele isolou uma é uma proteína um gen o GFP eu acho que é exatamente isso é de uma alga viva e ele colocou num coelho albino numa coelha mais especificamente que na luz ultravioleta ele fica verde ele fica fosforescente ele conseguiu fazer a pesquisa todinha mas ele não conseguiu levar a coelha para casa o pânico era exatamente esse de que está entendendo a convivência e você percebe que no caso como artista ele fracassou no projeto porque a intenção dele era conviver com essa coelha conviver em casa morar com ela então mas ele foi impedido pelas questões do controle da biologia sanitário ele não pôde não pôde levar a coelha dele então quer dizer isso é roubar e não levar não carregar não poder carregar mas assim talvez seja exatamente isso é roubar e não poder levar o roubo que possa acontecer mas é o risco assim faz parte do jogo eu não sei vamos dizer muita gente acharia que desde o início do projeto que eu me tornaria um artista criador de cachorro então eu ia ter um canil então eu ia ter um monte de cachorro para vender talvez eu ficasse bem rico com isso entendendo assim mas assim não era vontade como artista de fazer isso eu sou um artista que eu desencadeio muito mais processo para mim é muito mais interessante que o cão mulato ele entre no imaginário do pessoal e que as pessoas tenham os seus mulatos os seus cão mulatos e que isso desperte coisa na mente do pessoal do que realmente vender cachorro apesar que eu sou um tecnista eu vou agradecendo o Edson a gente está encerrando esse debate aqui quem quiser fazer outras perguntas a gente vai estar aqui do lado agora de agora acho que vai ter uma palestra agora no palco principal e de 8 e 15 tem uma outra palestra na verdade é um debate sobre veículos aéreos não tripulados o VANT com o Paulo Augusto e o Henrique Forrest então vai ter lá a palestra agora no palco principal e depois de 8 e 15 aqui de novo obrigado pessoal